Fala galera do YouTube, aqui é o Andrei, trazendo mais um vídeo de Shadowverse. Vamos abrir nosso centésimo, setuagésimo, sétimo pack aí de... Então, Breakknighted, a gente vai tirar nossa Perling Priestess, a gente sabe disso, né? A gente tem que tirar a nossa Aria. Faz bastante tempo que a gente não tira a Lendara, né? Tava na hora de ver uma caprichada, enfim, não veio. Faz um tempão que a gente não tira a Golden já, não estou gostando disso. Os specs estão bem ruins aí, mas vamos ao que interessa, vamos aos decks. Bom, meus primeiros testes aí com decks de Rotation acabaram num Control Swerge. Porque é claro que ia fazer um Control Swerge, né? Então basicamente Perseus, Blade Hedgehog, Kuhulim e Hollybear Knight, né? Consistem aí no nosso World Game aqui, né? A Innocent Princess Spring pode ser um improviso, mas geralmente ela é um Drop 8, tá? É interessante trazer ela como um Drop 8. Chromatic Duel, sempre que você puder segurar teu turno 6 pra ser uma carta de custo 0, é bom. Moon Lensan é excelente, uma carta super forte de valor. Talvez eu tire mais alguma coisa pra pôr mais uma dela, que na época que eu fiz essa lista eu não tinha craftado mais uma dela. A gente tem Mars aqui, né? No Mid Game, que é interessante como um alvo de removal. Volse é MVP. Lancer como Board Clear. A gente tem Garven pra aumentar o valor e acelerar a nossa curva aqui, né? Aliás, aumentar o valor? Não, né? Acelerar, basicamente acelerar a curva do valor que a gente tem na mão, né? Que a gente guarda na mão. Frontline Cavalier como Hill. Luminous Mage aí pra cheitar os pontos de Evo. Melissa pra trancar alguma coisa. Council of Card Knights pra recompor a mesa. Arthur pra chamar toda essa trupe aqui. Roland contra combos, né? E Hero of Antiquity contra destruições de board, efeitos destrutivos, enfim, né? Pra destacar um board na mesa. O nosso grande finish era o Sky Fortress. Grande estrela desse deck aqui, porque basicamente é um follow-up de Arthur. Esse Stoken, se sobrar algum na mesa, ele buffa. Ele buffa Luminous Mage. Muitas coisas aqui aumentam o size do seu board, o que é excelente pro Sky Fortress ter algum alvo. Por ele ter rush, ele geralmente tira da frente alguma coisa que estaria bloqueando algo. E o Garvain acelera ele frequentemente aí até pra curva 6, por exemplo. Mesmo que você não gaste os pontos de Evo, né? Garvain é uma excelente carta nesse deck. E joga, porque você pode, por exemplo, fazer turnos bem fortes com Chromatic Duel. Você faz Chromatic Duel, puxa esses dois commanders pra mão, né? E já reduz o custo de mana com o Garvain. No próximo turno, você tem por 6 mana os dois commanders aqui, né? Se você fez isso no turno 6, no turno 7 você pode descer esses dois commanders, um Perseu. E o Perseu vai ter o Orge, por exemplo, né? O que é bem interessante se ele evoluir. Basicamente vamos mostrar a gameplay dele também. A gente tá com o Burned Dragon aqui. Esse é um deck de zoeira, porque afinal o tirão ainda era zoada. Mas é estranho como o pessoal não espera um Burned Dragon. Isso que é muito sensacional, porque a gente acaba finalizando a pessoa na surpresa, né? Então a gente tem Blazing Breath aqui, Dragon Summoner pra acelerar a compra de carta pra gente chegar no nosso Gerva, né? Dragon River Matilda pra manter o board vazio pro Gerva, geralmente acertar a cara do seu oponente. Seu objetivo é acertar a cara do oponente com o Gerva. Aí ela é Dragon Swerge pra, enfim, rampar, né? A gente tem várias cartas de Ramp aqui. O Oracle é Ramp, ela é Ramp, a gente tem o Roy como Ramp também. Dragon Heroic Slayer é pra mais Burst, né? Mais Burn ali. A gente tem a Moon and Sun como uma ferramenta de valor pra gente ir segurando até o Gerva vir, né? E tirando coisas da mesa do nosso oponente. Porque se a gente acabar com todas as coisas da mesa do nosso oponente colocando ameaças nossas, quando o Gerva entra, ele entra causando 5 já. No próximo turno mais 5, enfim, aí por diante, né? Bastante compra nesse deck. Dragon Sighter como Remover e como Burst também. Dragon Aficionado como Remover, né? Basicamente, porque ele deixa bastante corpos na mesa aí pra você remover. O Roy como Remover e como Ramp se precisar. Divine Retribution como Ramp e... Como Ramp não, como Remover e como Burst. E o Force of Dragon Nelch é um dos nossos finishers do deck porque ele é Burn. É Burn, dano direto, né? De Dragon e Board Clear também pra setar o Gerva pra causar 5, o que vem funcionando bem. Primeiro vamos a gameplay de Control Surge aqui. O nosso Control Surge de Rotation. A gente jogou primeiramente aí contra um... A segunda foi contra um Raven, a primeira foi contra qual? Portal Craft. Um Portal Craft Puppet, inclusive. Porque todo mundo tá tentando Puppet. Como eu tava com uma curva boa, eu fiquei com a Innocent Spring, porque basicamente ela colocava pressão contra eventuais artefatos dele, né? Perseu. Guardei a Chromatic aí pro turno 6. E ele bem assustado com o Perseu, né? Já usou um Remover na lata, já. Aqui eu apostei que ele não teria Remover pra Mars. Se ele não tivesse, ele estaria ferrado mesmo, né? Mas no final ele tinha. Substitution é um dos melhores Removals do jogo. É que a classe Portal ainda não tá forte, mas é um dos melhores do jogo. Meu follow-up foi excelente. Foi exatamente o que eu precisava ali, né? Meu top deck. A gente explodou a mesa ali, né? Ele usou uma boa carta aí de tempo de Remover, né? Optei por usar o Bloodhog. Evoluiu o meu Rush, né? Apesar de ele ser Board Clear nesse turno, eu precisava... Manter presença de Board. Porque no próximo turno era o Chromatic, de qualquer forma, né? Mais um Substitution do meu oponente, o segundo. Ah, eu usei a Chromatic. E fico com uma mesa boa, né? Fico com uma mesa muito boa aí. E aí vê esse Board Clear aí, que é sempre complicado de tomar. Não sei se foi muito sábio da parte do meu oponente ter tirado o Knight 1-1 e não ia fazer nada contra ele, mas enfim. E aí eu usei Chromatic com Garvain. E olha a minha mão cheia de Commander. Vejam como é um absurdo o combo Chromatic e Garvain. Fui forçando ele a gastar todos os Puppets que ele tinha, porque Garvain não pode ficar na mesa, né? A gente comprou a Luminous Maze. Cheatando aí a curva de mana, né? E eu procurei proteger com a Queen, pra se caso ele tivesse outro Board Clear, né? Não arrebentasse com a mesa inteira. O que é um Rodan, né? O meu oponente é que basicamente não tinha muito como voltar, no próximo turno a gente tinha Sky Fortress ali e protegia a mesa, ia ser um absurdo total, né? Até porque a própria Safira não daria jeito nesse jogo aí. E aqui a gente pegou um Haven Lion. É um arquétipo bem interessante por sinal, inclusive. Eu vou começar a começar aqui! Tataniki, Maynard. Começou com uma Snow White. Nada morria para Snow White dele. E se eu forçasse um Banish, isso poupava minha Moon and Sun. Então eu pensei nesse Banish aí e a Moon and Sun tinham uma boa chance de ficar na mesa a partir desse turno aí. Mas essa jogada era muito boa, né? Para não fazer. Basicamente o Red Hog ficava pronto para matar a Snow White. E a Snow White não ia usar esse Evo para buffar um cara Pace, por exemplo. Eu optei por uma Materazzo. E fui batendo no Panache. É, vale esse céu matando tudo, né? Eu continuei batendo ali, pondo pressão. Ah, eu usei Chromatic. Usei Moon and Sun primeiro para o Kuhuli entrar sem enhance. E eu consegui remover duas coisas. Aqui a mesa estava livre de Bane já. Se tivesse um Lancer ele desfaria esse trabalho numa paulada só, mas não veio. Então eu tive que improvisar com um turno mais fraco aí. E aqui meu oponente doido para fazer o combo funcionar, né? Foi torrando as manas aí. Aí como eu sabia que vinha um Kuhuli aqui, né? Eu usei aí o Arthur. E por aqui a coisa começou a ficar feia, né? Por que Luminos? Mas a Queen. Porque aqui a Queen garantia que mesmo se ele pegasse uma Dark Jan, ele não matava a minha mesa. Então ele teria que trombar na mesa toda. Usou uma Anahilation ali. Trocou bem e tal. Mas ele não esperava por isso aqui. Primeiro Chromatic por zero. Depois a 4-6. Worge. Mais um Worge. Dois na face e quatro embuchados. É, queria saber que ele estava morto, né? É, queria saber que ele estava morto, né? E usar a Sky Fortress nela para causar 7 no próximo turno. Tem coisas muito insanas para fazer com as cartas de Swords aqui. Aqui é uma derrota nossa contra a Burn Rune. A gente tentou se defender com o Pod, né? Mas não funcionou. Acabou não rolando. Assim como a internet não está rolando também, né? Ok. E aí Esse é o começo clássico aí, o Burnie Rooney ainda funcionando bem, mas vocês vão ver que uma única carta salvou o Burnie Rooney e não dá pra dizer se ele teria ganho ou se ele não tivesse prego aquela carta. Procurei queimar os sigilos dele ali. Aqui é um turno fantástico pro Vols, né? Olha, das cartas de Surge, cartas que podem ser nerfadas, eu acho que Chromatic pode acabar sendo nerfada. Tem uma galera muito puta com Surge aí. Desceu bem com uma 4x4 aqui. Procurei usar um outro Vols aí. O Lola é clássico, né? Tá aqui tudo previsível, eu sabia que expulsos podia acontecer. Inclusive eu tinha o Garvain pro turno seguinte aí, né? E aí eu vou explicar porque que eu taquei primeiro com o Garvain. Eu taquei primeiro com o Garvain pra fazer com tanto a Mars como o Fortress ficassem dentro desse turno. E criei um Orge enorme. Se ele não tivesse a Mutagenic, eu provavelmente teria ganhado o jogo. E aí eu fiz o melhor que eu pude, né? Procurei deixar a Frontline Cavalier apta a ficar viva, né? Porque no próximo turno eu colocava um Orge e ainda conseguia recuperar a vida, né? O problema é que o oponente tinha Chain Lighting. Mas como vocês podem ver, assim, a Mutagenic foi o que resolveu o jogo. Se o oponente não compra a Mutagenic, ele teria perdido. Então não dá pra dizer, por exemplo, que o matchup contra o Sword e contra a Burnie Rooney é desequilibrado, ou que o Burnie Rooney é favorecido porque... Ele tava a uma Mutagenic da derrota. Ele não tinha como voltar dali. Eu diria que o deck tem muito potencial. Eu tô vendo que o vídeo tá ficando um pouquinho longo aqui, então basicamente eu vou deixar o Burnie Dragon pro próximo vídeo. Então esse vídeo vai ser só de Control Sword. E aqui a gente pegou um Neutral Blood aí. Estamos pegando o deck da temporada passada aí, né? O começo foi bem explosivo aí. Forçando meu oponente a remover. Vamos ver. Aí eu protegi o Ward, né? E vê Strix aí. Que pra mim no turno quatro com o Garven na mão não era nada, né? Garven, Evolon. E vejam que o Garven está atrás de um Orge. E o pior, meu oponente não comprou a resposta pra tirar o Garven da mesa. Aliás, até comprou. Mas ele preferiu a Gra, por uma razão que eu desconheço. Desci os dois com o Honeys. E mantive meu Garven na mesa, né? Que encaixou a Sky Fortress pro próximo turno já. Ele poderia ter evoluído a Ferry. Não sei porque ele fez isso, mas enfim. O Hedgehog ficava 2-3, longe do alcance da Ferry. A gente tinha cheatado aí os Evopoints. Tinha mais dois aí no Sobrani. O cara, a vez de cash, tava tentando me finalizar mesmo. Só que ninguém conta com a Sky Fortress, né? E como eu sabia que era Neutral Bludging, eu não tava nem aí porque ele fazendo Avengers. Eu tava a 1 de dano da vitória, então... Control Sword aí... Mostrando ser muito mais forte do que era antes aí. Então é isso, gente. Revisando a lista aqui novamente, né? Deixando mais uma vez a lista aqui, né? Eu acho que eu vou deixar um link na descrição do vídeo também para a lista, tá? Na minha conta ali eu vou jogar essa lista lá. E vou deixar o link ali. Basicamente, esse é o meu primeiro esboço de Control Sword. Pode mudar em alguns casos, mas tem coisas aqui. Talvez uma munição a mais. A Princess acabou sendo o Finisher no deck. Formatic 2 eu não devo tirar. Garven tá muito bem nesse deck. A Melissa talvez... Ela não apareceu nas partidas, né? Então é meio cedo pra dizer. Mas... Talvez eu precise até de um terceiro Sky Fortress aí. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem assistido. Um abraço, bom jogo e até a próxima.